Coucando é? Com licença. Estou aqui. Está arrumando. Ela está arrumando. Ela está arrumada! Só vai dar toda conta. Está o que? É o Cristal. Aiclista! Aiclista! Mua! Como gostou? Essa é o que eu vou fazer a religião. Sim. Joy. Eu não falo, né? Aos! Vou ir mais! Vou! Eu tenho a sua! Quero com o problema, quero com o problema! E ai! Meu time, você se sentiu para o Gabriel? Não está no pinto aí! Oi, meu Deus, amém! Vamos para o pai... Ai, meu Deus! Meu Deus! Tchau! 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 Você rapidamente. É uma barriga espada? É uma barriga esposa aqui que você pudesse. Você pode deixar Pounda na bola? Uma barriga em casa. Não é? Você se esp sonra vem aqui eu? Eu tanto aqui em casa. Ii! E assim que conhece a p cachorro que você conquistei Jesus. Então vamos Shebe. E outra gigante. O que podemos fazer aqui? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Dita, não se preocupe. Dita, não dorme. Você não manda que eu me leve. O que eu vou fazer? Eu não aguentei o sofrimento e o castigo até quando? Minha irmãzinha, como você disse? O que você disse? Para Deus, eu não quero que eu me leve. Eu não quero que eu me leve. Eu te ponho nele. Eu não me calculei todo tipo de calcular. Não息o que eu leve. Você não pode me se preocupar. Sem conta como a caminha está dentro do meu coração. E só Deus caiva. Isso é uma maneira de tirar todo o cansaço que está dentro de mim. Toda a fadiga que está dentro de mim para me contar. Eu não sei que é a verdade. Mas sua mãe não quer o tempo que eu disse. E eu não te dou a decisão para ver. Essa decisão vai dar a vontade. Que é o motivo que eu te ensinei para me entender? Não vou fazer a minha decisão, não vou me preocupar. Não vou fazer a minha decisão, mas... Desta vez, não tomara que é ser o certo. Não vou dizer nada, não vou dizer nada. Mas não vou dizer nada. Nunca vem para a mulher. O que quer dizer? Eu como sei. O que contacta��o não é só? Como é que você tem? Não é que você não combina. Eu não sabia que era melhor. Eu nunca sabia que era uma posição. Eu não sabia. Eu não sabia que era uma coisa que eu ia comprar. Eu não sabia que era uma coisa que era. Quando você tinha uma coisa que era em casa, você não tinha certeza de que era. Na casa, eu não tinha que ir para lá. Não! Eu não consegui. Como é que era? Eu não consegui. Eu não consegui conseguir para amanhã. Eu não consegui. Eu não quero ir de noite e ir para amanhã. Eu não quero fazer a minha quinta. Por quê? Eu nunca lembrava como é para deixar um espaço que está no lugar para gente dizer que está cozinhando. Goste, não recupera, só que calma. Mata a cozinhada. O que é agora que eu não comece? Depende de boa. Eu não consigo comer, senão eu não vou mostrar um espaço. De ponta para a samba. Não tem problema. Não tem problema. Eu não estou preparando a minha decisão dentro de mim. Eu não conto. Eu não consigo ir para amanhã. Não tem problema. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Tá bom, senhora? Certo. Seis meses. Eu estou ficando peranquanto, não é de maneira rapatida na casa. E o que você acha? Claro. E depois eu vou voltar para casa. Não acha? Eu sou o mestre Bahia falou. Porque eu não gosto de espaço. Eu moro com rapatidas. Eu estou rapatida também, minha irmã. Então, é minha amiga? Não, eu não gosto de morrer longe. De vez em quando, para estar junto. É isso aí. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom foi um senhor bimbali. É o senhor bimbali. Eu fui ao senhor. É o senhor bimbali. É isso que eu souvi Sincee. É isso aí. Tem bom contato com você? Sim. Tem bom contato com você. Como é que você trabalha com a minha? Não, é aquilo lá Ok Emanuela? Sim Se for, por favor Sem beijo Sim E como é? Ah, não vou fazer o que não Então vou lembrar uma menina comprometida Mas o que eu faço agora aqui? Não, não quero ver É o tipo de comportamento que eu perco o trabalho Não Trabalho é uma difícil, não é? Deixa eu mandar, por favor Da E aí 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 Inventa, fatura falsa ou seja, para poder ter vacuna. Deixa eu ter nenhum problema. Não, não, não. Também não tem problema. Não tem problema. Rápido. Se pode, deve sair alguma. Ok, basta. Faça, faça, faça. Deixa. Deixa que se livrar. Ok. Deixe-me, deixe-me. Vou te ensinar rápido. Ok. Vou colocar o banco para retirar o banco. Para retirar o banco ou para retirar. Me dá para... Mas eu devo... Você vai aqui? Não, não. Não, não. Ele vai aqui. Ele vai lá e aí então. Não, não tem problema. Não, não temos problema. Ok. Nós estamos à casa e ir para pagar o dinheiro. Ok. Eu quero saber que eu sou uma família que eu vivo. E a peça era um pentate que estava jogando enquanto ia vender a comprava. A peça era uma tortura, a peça com uma cerveja, uma espelha e uma espelha, uma peça e uma espelha vinte na casa. Vai Speaking how? A peça era uma empolgada mas só que fica com o dinheiro. Malha só dedicaria assim. A CIDADE NO BRASIL 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 A minha moça não pensa desci no rito, Começando a pensar com conversa. Vou estar com o rosto que não pegue assim, Que cada dia e de tudo. Em três meses, quase estou com um ano. Só por dias hoje, não fique mal com minha. Não se faz uma moça ficar mal. Não fique mal com ela, eu não estou com детей. Eu não gostei hoje hoje em dia. Não é com nada. Não pode sofrer, mas assim para o garante, Eu, garante-feira, ou pequeno. Nani, Eu vou sempre te lembrar que não estamos com você, Não estamos com moça para para onde eu vou. Tem uma boca seguida com ela, é a gente que tem na boca, só tudo ou a boca desculpa com o meu marido. Que menino que tem, ele é nata, e não tem que viver com a boca assim, que não tem a pena com a sangra mesmo. Razão grande, minha amiga. A minha casa tem razão na boca. Se for de pouco, mas tu pensa que tem razão na boca. Pera de um pouco aqui. Tente aqui dentro. Quem cozinha comida? Minha amiga, sim. Quem cozinha comida? Não tem razão na boca. Américas? Ai, jamaicano. Ai, jamaicano e americano. O jamaicano é que você vai batalhar? Sim. Quem é como não tem cabelo? Só que você vai batalhar. Tem uma casa em praça, o restaurante fechado. E com a procura de pessoa competente. Para trabalhar em socios. E que cozinha? Boa. Tenteiamos... Na praça? É, na praça. Ah, eu nunca tenho dinheiro para baixo, se trabalha na praça. Não, não, não. Dinheiro? Dinheiro? Eu tenho dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Trabalhamos 50 a 50. Tem bom socio, bom trabalho. Tem espaço. Chega na cozinha. Temos todo. Se não vai pra praça, não vai pra gente. Só que você vai trabalhar. Só que você vai trabalhar. Só que você vai trabalhar. Mas esse é minha amiga. Não dá cozinha bem. Uma mista. Se não vai pra praça, ele cabe só pra gente. Amiga tem trabalho. Não, não. Não tem problema. Só que você trabalha. Cozinha gorda lá. E a minha amiga? O que é preciso? O que é que é o misto? O que é o misto? O que é o misto? É. E não vai bem. Agora, quem ganha, né? Quem ganha vai. Que dinheiro não tá dando? Que massa naquele sentido, o que é o negócio? Agora, aqui é pra preciso. Agora, fica ali. Eu tô ficando aqui. Eu tô ficando ali. A minha mãe vai pra praça. Então, se pronome a renda direita, melhor. Aí se põe o dinheiro que tem aqui, vai dar. O que é que é o meu tempo? Não, não. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Como soucio? Como soucio? Jojo? Clara Sou bonitão, você está comandante Chora O que você quer dizer? Betinha Vamos um momento de tempo amanhã Voltar aqui Vamos ver se tem as mãos Eu sou chai Eu estou com a conversa de empresário Eu estou convencido Queoganma Sou cês Meu pai Mr. Copo Breakfast Antônio Pácil Poe O crime já é um filho e um filho na escola Não é um filho na escola Donkeys! Donkeys! Você está batendo a ponta? Você está aí! Mas quer que problema homem? Ah! O cara vai ganhar dinheiro Mas o cara vai ganhar dinheiro O cara vai ganhar dinheiro Para gastar 3 mil quindalha E acaba! São as pessoas que estão batendo aqui Não ajustaram a ponta 3 meses atrás E acaba! O cara conta! O que me acha que o cara conta? Se não vai estado, eu sei de mim Estar alguma pera? Eu não tenho estado de casa Está no pera? Está no pera, está no meu nome Não vai estar! 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 Por favor, vai pensar em três meses! Para mim vai pensar em três vezes! E como? A mim está em baixo cola! Junkies! Nunca falam que as coisas estão em baixo cola! A mim falam que o Mandir não está em baixo cola! Não vai pensar em três meses! Dê o que ela fica! Dê o que você está em baixo? Dê o que ela fica em baixo sapé! Não vai estar aqui! Isso! E como? Tivão! Tivão! Vou eliminar! Quê é? Ei, serpente! Não vai estar aqui! Tivão mais eu e eu, você? Você quer me coxar? Não tem problema. Cá não quer me coxar? Você quer me coxar? Quem é? Quem? Tente calma. Calma, quem? Calma. Não peça. Não peça meu pai. Você quer me coxar? Calma. Você quer me coxar? Não peça meu pai, não. Não peça. Tente! 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 Essa é a minha casa. Vai! Não deixamos! Fica! 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 Fica na cabeça! Fica! Fica! Você quer ganhar um cunhado? Você quer dizer? Você quer dizer? Você quer comprar um cunhado? A melhor coisa que você quer. O que você quer? Você quer comprar ou não tem um comer mundo na cor igual aqui? E... Você quer dizer? Não, eu falo, mas não sei muito que você vai lá. Você tem muitos outros dias. Não, não vai. Eu lembro que você é mais que você recebeu um cunhado. Sim, mas... Você vai lá sempre? Sim, mas não está dormindo agora. Dormindo? Sim. Mas, pera, pera, pera. Eu tenho um problema. Eu preciso para não pagar. Tem alguma coisa estranha? Não, pera, pera, pera. Bem, sinta não pagar. Bem, não precisa de sinta para não poder pagar. Não tem nenhum outro melhor. Vamos poder explicar alguns cunhado não pagar. Não, é melhor. Para bem cunhado. Ok. Sinta. 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 Não, não. O que é isso? Não, não vai parar, não? Sim. Adão, me falo para não sinta. Para ver como é que tem assunto. Que é um poteado e assim? Não tem que sinta. Porque, eu vou caminhar, para ver mais coisas assim em cima. Não, não. Eu sou uma mulher. De verdade. Eu estou a ver com a irmã da Sintanopla. Eu não estou a falar. Nunca falou que me saiu de outro coisa. Fabiá. Deixa-me falar agora, minha amiga. Espera explicar. Não, eu fiquei nervosa. Eu vou me sentir com o pai e o pai. Eu nunca percebi que eu vou me sentir falar. Me sentir com ela. Quem acabou mostrando com ela? Eu também tenho esse carro. Minha amiga. Tenho esse carro. Você está à vontade. Claro. Vou dormir lá. Claro. Mas eu vou ver com a mulher que está aqui em casa. Que falou assim prima. Joia. Essa mulher. Que?